Fala galera do Tudo, aqui é o Aston Frade e vocês estão no canal Frutíferas Orgânicas em Vaz Bom galera, nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês de como fazer a poda do figo Bom galera, vocês podem observar que ainda tem alguns frutos aqui, tá vendo? Só que esses frutos galera, quando a gente está no inverno, hoje é dia 8 de julho de 2018 Então o que acontece? Por estarmos no inverno, a planta está entrando em dormência Então tá vendo que ela está meio enrugada aqui, já está estragando mesmo tanto verde Só esbarrei, tá vendo? Soltou Então infelizmente não vai chegar a sua maturação Então justamente por estar fora de época com o fruto no pé Por nosso clima estar bem alterado, infelizmente está acontecendo isso com várias frutíferas em vários lugares do mundo Então galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui a poda do figo Então galera, não se assustem, tá galera? A poda do figo, ela é feita bem curta mesmo Então é o seguinte, vamos começar por esse aqui, está na latinha de construção civil De massa corrida, de 20 litros, tá certo? Então galera, está aqui a base do nosso figo Então eu vou contar galera aqui, está explicando bem direitinho para vocês entenderem Está vendo essas geminhas aqui, está vendo aqui? Essa que está mais embaixo aqui, eu vou contar a partir dessa Eu vou contar duas gemas só Uma, duas Então galera, eu vou estar fazendo a poda aqui em cima É isso mesmo, tá galera? Em cima dessa segunda gema aqui É bem curto mesmo, não se assustem É necessário, viu galera? E vocês vão ver aí Mais para frente eu vou estar atualizando E vocês vão ver aí Como é que Nossa muda vai Vai se envolver Então galera, vamos lá Isso está ali embaixo, depois eu pego, tá galera? Aí galera, está vendo? Então é isso Daqui a pouco eu vou passar aqui, galera Vocês podem estar passando aqui uma canela Vou passar uma canela para evitar de fungos dar ali, tá certo? Vamos para o próximo, galera Esse aqui já estava bem mais bonito Já estava com três pernadas Tá certo? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui Vou contar aqui Uma, duas Um pouco para cima da segunda Mesma coisa Pronto Até caiu mais um fígado Deixa eu pegar antes Está vendo galera? Infelizmente não chegaram a amadurecer Dá para fazer um docinho ali ainda Deixa eu deixar aqui, depois eu preparo isso Então galera, nesse aqui Esse aqui desenvolveu mais A mesma coisa Contar duas reminhas aqui Aqui Uma Duas Então Um pouco para cima da segunda aqui Isso Aqui também é a mesma coisa, galera Essa pernadinha aqui Apesar dela estar fininha Vou fazer a mesma coisa aqui Uma, duas Pronto, galera Ah galera Agora é o seguinte Eu vou estar pausando o vídeo Vou estar pegando aquelas Essas varetas aqui Saiu uma delas E eu vou estar mostrando para vocês Como fazer a muda Com essa poda que a gente fez aqui É muito simples, tá galera? Vou estar mostrando Vou estar no recipiente Vou colocar direto No meu caso aqui Vou colocar direto Onde que eu vou plantar já Só enterrar na terra É bem simples Para a gente finalizar o vídeo, beleza? Daqui a pouco eu chego lá Vou pegar um exemplo aqui Para vocês verem Essa é uma das estacas Que eu peguei Vou estar partindo ela ao meio, galera Está partindo ela ao meio Só um momentinho Vou pegar esse pedaço aqui Aqui, ó Está vendo? Partindo ela ao meio Aí, deu duas mudas Está vendo? Essa que está com um pouquinho ali Vou tirar esse pouquinho Não é essa do nada Aqui, galera Vou tirar essa etiqueta aqui Essa etiqueta de identificação Que eu tinha deixado Que eu tinha deixado no No cheiro Que eu tinha plantado ali Aí, galera Então é o seguinte O que eu vou estar fazendo Esse aqui é um dos que eu vou deixar Já completo Só isso, galera Só mesmo corte Eu não fiz nada ali Está vendo? Essa própria seiva Que ele solta aqui Já ajuda a realizar Então o fico também Pega bem fácil Só que diferente Dos outros estacas Esse a gente afunda bastante Viu, galera? Olha só o tanto que eu vou afundar Praticamente quase chegar Lá no fundo do vaso Sem medo Ó Ó Vendo? Isso aí, ó Depois ainda eu vou estar Completando mais um pouquinho de terra Então, galera Basta isso Somente isso Eu vou fazer isso aí Aqui todos Tem uma jardineira Que eu vou aproveitar O restante das estacas Vou estar fincando aqui E aí eu vou Mostrando aí para vocês Lá na comunidade Do Facebook Lá Da frutíferos orgânico E vaso Eu vou estar postando Algumas fotos Da evolução Da brotação Enquanto que tiver Um tamanho bacana Aí eu faço um novo vídeo Mostrando aí A muda Que a gente fez Com a poda Dos ficos Beleza? Bom, galera É isso então Espero que tenham gostado Do vídeo Quem gostou do vídeo Dá aquele like Aos novos inscritos Sejam muito bem-vindos Muito obrigado Pela confiança Obrigado por fazer parte Do canal É um prazer Tê-los aqui Faço convite Para vocês Para fazerem Parte lá da comunidade Lá do Facebook Do canal Lá fica livre Para todo mundo Postar Coisa relacionada A natureza É a base De tudo Orgânico Além do mais Tem vários membros Experientes Lá também Do grupo Além de mim Que podem Auxiliar vocês Com eventuais dúvidas Beleza? Valeu galera Abração Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau